Vem aqui comigo, vem aqui pertinho do padre Alessandro Campos, porque eu quero bater um papo com você que está aí me assistindo agora. Olha, eu tenho viajado a esse Brasil todo, e aonde eu tenho passado, eu tenho dito que para ser feliz, você só precisa de Jesus Cristo. Eu já vi e tenho visto de tudo, pessoas com muitos, pessoas famosas, pessoas que tiveram todas as oportunidades, mas são infelizes, porque não conhecem Jesus Cristo. Porque você pode ser a pessoa mais importante desse mundo, você pode ser o artista mais famoso, o melhor músico, o melhor médico, o melhor advogado, o político mais votado. Mas sem Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, um dia você irá cair. Por isso eu te convido a conhecer e a experimentar Jesus Cristo hoje. Sim, eu quero que você no dia de hoje experimente Jesus Cristo. Que você possa parar através do seu pensamento e do seu coração, todas as situações que te deixam um homem triste, uma mulher triste. E peça para Deus hoje, para que você possa encontrar uma solução para esta situação difícil, para você resolver esse problema. Que você possa cumprir com todos os seus compromissos financeiros. Peça para Jesus Cristo para que Ele te ajude a superar todos os obstáculos. Principalmente aqueles obstáculos que te impedem de ser feliz. Sim, quero te convidar hoje para refletir comigo sobre todas essas situações difíceis que você está vivendo e que está abalando a sua vida pessoal. Principalmente as dívidas, quantas pessoas com dívidas. E isso está estragando o relacionamento de tantas pessoas. O relacionamento de pai com filho, de marido com mulher, de amigo com amigo, de funcionário com patrão e assim sucessivamente. Se você está passando por esses problemas, peça a Deus uma benção muito especial na sua vida. E deixe o padre Alessandro Campos abençoar você. Curve a tua cabeça. Feche os teus olhos um minutinho. Põe a mão no teu coração. E vamos pedir a benção de Deus sobre a sua, sobre a minha e sobre a nossa vida. Senhor nosso Deus. Maravilhoso e eterno, Pai. Nesta noite, Senhor, nós te entregamos a nossa vida em tuas mãos. Gostaríamos, Senhor, que o Senhor olhasse para cada um de nós, como o Senhor tem sempre olhado. Com um olhar de misericórdia. Com um olhar de bondade. De perdão. E principalmente com um olhar de amor. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos ama muito. E que o filho mais perverso, o Senhor o ama como um pai bondoso e uma eterna mãe. Por isto, Jesus, nesta noite de hoje. Eu quero te louvar e te agradecer pelo dom da nossa vida. Da minha vida. Da sua vida. Eu quero te louvar e agradecer, Senhor, pelo dom da vida de todos os teus filhos e filhas que estão me assistindo agora. E quero te pedir a bênção sobre a vida deles. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. Livrando e o protegendo de todo o mal. De todo o perigo. E de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. E o que é que eu sou sem Jesus, maestro? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada.